Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo Nos Isso. Hoje, o nosso lindo tourinho deu um chega pra lá no urso feio logo de manhã, jogou, deu uma chifrada e jogou ele pra bem longe, fora urso chato. Tudo isso graças às companhias aéreas. A Azul anunciou que firmou um acordo com os arrendadores das suas aeronaves, dos seus aviões e isso vai dar fôlego pro caixa da empresa. A Azul chegou a saltar 60% durante o dia hoje, mas fechou com mais ou menos 40% de alta. Que forte! E aproveitou e puxou a Gol, que também tá se reestruturando, que subiu quase 25%. Até a CVC, empresa de turismo, entrou na dança, entrou no embalo e saltou quase 20% no dia de hoje. Mas a Bolsa melhorou como um todo. Só siderúrgicas que pesaram um pouco hoje, tá gente? Vale, Guedal, CSN. Mas as sinalizações do ministro Fernando Haddad, que ele já teria fechado o novo arcabouço fiscal dentro do Ministério da Fazenda, deram fôlego pra Bolsa, principalmente pras empresas de tecnologia e as varejistas. Haddad disse que vai apresentar pra área econômica e depois apresenta o desenho pro presidente Lula. Um substituto crível pro teto dos gastos pode permitir que o Banco Central inicie o seu processo de redução dos juros, tão criticado pelo presidente Lula e a sua equipe. Por isso que, com queda de juros, as varejistas e empresas de tecnologia saltaram hoje. No fim do dia, o Ebovespa B3 terminou caravado aos 104.700 pontos, com 0,8% de alta, enquanto o dólar caiu 0,75% no mesmo momento. O dólar afundou e terminou aos 5 reais e 15 centavos. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Eu sou Pablo, diretamente de Miami, na Brickle, o novo centro financeiro dos Estados Unidos. Boa noite! Vai, tourinho! Vai, tourinho!